É meu povão do Maranhão, olha ele aí, Sarney Filho, o Zequinha, pra deputado federal, digita aí, 4321. Pense no homem de moral, pense no homem de moral. É Sarney Filho, deputado federal, pra votar nele eu sou mais um. É Sarney Filho, 4321. É 4321, é 4321. Que coisa boa, que me alegra o coração, ver um filho dessa terra na capital da nação. Mostrando a força desse povo tão guerreiro, Sarney Filho é o mensageiro, é a voz do Maranhão. Sarney Filho é o mensageiro, é a voz do Maranhão. Arrocha aí, pense no homem de moral. É Sarney Filho, deputado federal, pra votar nele eu sou mais um. É Sarney Filho, 4321. É 4321, é 4321. É Sarney Filho, 4321. A sua luta é preservar o meio ambiente, garantindo que é da gente, sei que nunca vai faltar. Com humildade, lado a lado, com a decência, Sarney Filho tem vivência e trabalho pra mostrar. Sarney Filho tem vivência e trabalho pra mostrar. Pense no homem de moral. É Sarney Filho, deputado federal, pra votar nele eu sou mais um, viu? É Sarney Filho, 4321. Esse é o homem, pode editar.